Oi, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus que possa servir de ajuda para a sua vida. Como ser humano, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros, os nossos pecados. Se queremos ser um verdadeiro cristão, nós temos que procurar ir acertando esses erros. Agora, o que muitos não compreendem é que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos um caminho a percorrer em relação a esse nosso erro. E a palavra de Deus, ela nos mostra esse caminho que devemos percorrer. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, Paulo nos diz que na condição de pecadores que nós somos, nós estamos fadados a pecar. Nós nascemos pecadores, então o erro está impregnado em nós. Muitos se remoem por dentro, se culpam, sofrem em relação ao erro que cometeu, mas na primeira oportunidade ela vai e faz de novo. Isso vai virando um ciclo de remorso e cada vez mais esse pecado vai ficando mais grave na vida dessa pessoa. Um exemplo que podemos tirar da Bíblia é Judas, que traiu Jesus. Ele andou com Jesus por três anos, mas isso não mudou o caráter de Judas. A oportunidade que ele teve, ele vendeu o mestre, ele vendeu Jesus. E depois de ter reconhecido que fez algo errado, que ele traiu Jesus, ele se sentiu culpado, o remorso, a dor do remorso tomou conta de Judas. E ele saiu desesperado que tinha feito algo errado, ele admitiu pra ele mesmo que tinha feito algo errado. E o que aconteceu? Ele simplesmente se suicidou. O remorso até te faz ver o erro que você cometeu, você admite que você errou, você admite que você falhou, mas isso não muda a sua vida. Isso não faz diferença na sua vida, você admitir que errou e fica com esse sentimento de culpa, de remorso. O que faz a diferença é o arrependimento. Há uma diferença muito grande em remorso e arrependimento. O que precisamos ter em relação aos nossos erros e pecados e falhas que nós cometemos é buscar um verdadeiro arrependimento pra nós. O sentimento de culpado, angústia, isso não muda nada na nossa vida. Isso só produz um mal estar por um tempo, depois passa. Mas o arrependimento é diferente, é uma mudança em relação ao erro que você cometeu. Há uns passos que devemos tomar para termos um verdadeiro arrependimento. O primeiro passo é admitir que nós erramos, é reconhecer o erro. Isso já é difícil para o ser humano, admitir que errou. E na verdade é o Espírito Santo em nós que nos convence do pecado, do erro. Quando nós admitimos o erro, a primeira coisa que nós queremos fazer é confessar esse erro, é acertar esse erro com quem a gente errou, se foi com Deus, se foi com as pessoas que a gente errou, se foi com um amigo, com um irmão, nós vamos procurar acertar isso. Esse é o verdadeiro arrependimento que vem na nossa alma. Aí começa um processo de arrependimento para a gente limpar a nossa alma. Se nós não confessamos o nosso erro, nós apenas guardamos ele num amoxarifado dentro do coração. E aquilo vai acumulando mais pecado, mais erros e mais erros. É como um demônio que entra na vida de uma pessoa. E esse demônio vai trazendo outros demônios para entrar também. E a coisa vai virando uma bola de neve sem fim. Quando nós erramos, o Espírito Santo se entristece. Ele fica esperando um arrependimento da nossa parte. E é por isso que temos que buscar um verdadeiro arrependimento para nós, para a nossa vida. Porque só esse verdadeiro arrependimento vai trazer o Espírito Santo de volta. Vai trazer aquela comunhão que nós temos com Deus. O diabo tenta nos convencer que nós não precisamos confessar nosso erro. Nós não precisamos acertar nada, passar vergonha, ou na frente da igreja, ou na frente das pessoas. Mas esse é o verdadeiro caminho que nós devemos trilhar. Esconder o pecado cria um terreno fértil para que possa vir mais erros, erros e erros. A confissão do pecado, além de demonstrar uma humildade, ela cancela o poder do pecado. Tem uma escritura na Bíblia que você tem que levar para a sua vida, meu amigo. Você tem que levar para toda a sua vida. Ela é o segredo para nós termos essa comunhão com Deus. Porque como Paulo diz, nós estamos fadados a pecar. Nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. Mas existe uma escritura que é um segredo. Ela me ajudou muito e pode ajudar você também. Essa escritura está em 1ª São João, no capítulo 1º, no versículo 8, 9 e 10. No capítulo 2, no versículo 1. Escuta aqui. Se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de todo erro, de toda queda, de todo pecado, se nós confessarmos. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você vê? A gente não confessa o pecado, a gente engana a nós mesmos e ainda chama Deus de mentiroso e a palavra de Deus ainda não está em nós. Capítulo 2, no versículo 1. João fala assim, ó meus filhinhos, Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para junto com o Pai. É Jesus Cristo, o justo. Você vê? Esse é o grande segredo. Não é esconder os nossos erros, não é esconder as nossas quedas, os nossos pecados. Nós temos que confessar e não enganar nós mesmos. Confessar os nossos pecados porque nós temos um advogado. Um advogado bom é Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Por isso, é isso que nós temos que fazer. Buscar um verdadeiro arrependimento para a nossa vida. Vamos obter o perdão do nosso Deus. Vamos ter uma vida, a nossa alma de paz com Deus, confessando os nossos pecados. Isso nós precisamos de coragem, de humildade. Vamos fazer isso e vamos ser felizes. Que Deus te abençoe.